Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no curso de CSS e nessa aula vamos finalizar o módulo que fala sobre formatação de texto. E nessa aula nós vamos falar sobre sombra de texto, tá bom? Vou abrir aqui o meu editor e também já está aberto aqui no meu navegador. Eu fiz umas configurações aqui, se vocês repararem, eu dei um zoom no nosso código, porque até a pedido de um dos nossos alunos aí, que é o Bill Melo, ele pediu para a gente aumentar, dar um zoom, porque através do celular, muitas pessoas estavam tendo dificuldade de estar vendo o código. Então eu dei um zoom aqui, acho que vou dar até mais um pouquinho, um zoom aqui e zoom também aqui no nosso navegador. Então até para quem está utilizando o celular para estudar, vai conseguir ter uma visão melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Para a gente colocar a sombra nesse texto aqui, a sombra do texto, que no caso está aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar uma propriedade chamado texto Sheldon, que é esse daqui. Aí eu venho aqui e coloco os valores que eu quero, 2px e 2px, por exemplo, no meu caso. Vou atualizar, percebe que apareceu aqui uma sombra, tá vendo? E se eu quiser modificar a cor da minha sombra, por exemplo, eu quero colocar uma cor, vamos lá, vermelha. É só eu fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui na frente a cor que eu quero, no caso eu quero vermelha. Então vamos colocar vermelha. E a sombra fica vermelha, como vocês estão vendo. Eu posso também colocar um desfoque, né? Talvez aqui eu precise desfocar um pouquinho, se vocês repararem, ela está perfeitinha aqui, né? Igualzinho um outro texto atrás. Então, para ficar com mais aparência de sombra, eu posso desfocar. Para desfocar, eu vou colocar aqui, na frente do segundo valor aqui, eu vou colocar um outro valor que eu quero para desfocar. Eu vou colocar, por exemplo, 5px. Vamos lá. Repare que desfocou, deu um desfoque. Eu posso diminuir um pouquinho aqui, vou colocar uns 2, né? Vamos ver como que fica um valor de 2. Ó, ficou desfocado. Então, para a gente fazer isso, fazer e colocar a sombra no texto, é dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Existe uma outra forma de escrever esse código, escrevendo um embaixo do outro. Só que a gente pode fazer assim também, direto, na mesma linha, que você vai gastar menos linhas de código. Fica bem mais limpo o seu código, tá bom? Eu poderia colocar aqui qualquer outra cor. Por exemplo, eu vou colocar aqui um blue, né? Uma cor azul. Então, eu posso modificar na hora que eu quiser. Aí vai mudar para uma cor azulada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte de formatação de texto e essa aqui também da sombra do texto, tá bom? E até a próxima aula e um forte abraço.